Chegou o dia de falar de fundos imobiliários da terra do tio Sam começando por esse daqui dá uma olhada nessa escadinha de proventos que o investidor deste REIT recebeu ao longo dos últimos 10 anos bom e o que acontece com o investidor buy and hold raiz que investiu e segurou as ações do public storage REIT de hoje isso aqui que está na tela olha só crescimento de 903% sem reinvestimento e dividendos agora presta atenção o que aconteceu com quem reinvestiu os dividendos 2.050% já vai instalando o seu like se inscrever no canal porque hoje o conteúdo é só para buy and hold raiz E aí tudo bem com você eu sou o Rob Correia seja muito bem vindo aqui no meu canal eu sou investidor em ações em fundos imobiliários no Brasil e nos Estados Unidos autor do livro que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e caso você queira receber conteúdos 100% gratuitos na caixa de entrada do seu e-mail basta enviá-lo via direct aqui e pronto automaticamente você vai estar cadastrado vamos então conferir um pouco mais sobre o fundo imobiliário norte-americano de hoje é este daqui que está na tela e logo de cara já vou trazendo para você a informação essencial quando você vai investir em fundos imobiliários quantos metros quadrados existem e quantos imóveis são? são mais ou menos 162 milhões de pés quadrados Rob, eu não sou americano, quanto que é isso em metros? dá mais ou menos 15 milhões e 50 mil metros quadrados, tá bom? eu fiz a transformação e coloquei ali para você destacar do negrito em mais de 2.400 imóveis vamos conferir um pouco agora sobre o racional do negócio para você entender um pouco mais como que funciona o business bom, o que eles falam? que eles estão nessas áreas metropolitanas de grande adensamento essas áreas, elas geralmente tem uma grande economia pulsante e o metro quadrado dos imóveis é muito caro as pessoas estão morando em imóveis cada vez menores e por conta disso elas não conseguem guardar todos os seus objetos dentro das suas próprias casas, dentro dos seus próprios apartamentos o que elas fazem? utilizam serviços como este da Public Storage então se você analisar esta imagem, o que você percebe? a esquerda é uma foto real, como que funciona e a direita é um desenho para você ver como é que é agrupado as coisas dentro de um armazenamento desses, tá bom? e eu vou trazer agora para vocês um caso real para vocês entenderem como é que funciona o processo de investimento os gastos com CAPEX e quanto que dá de caixa em um negócio desse tipo dá uma olhada aqui, esse caso é real, tá? em 1978 a Public Storage desenvolveu uma propriedade de mais ou menos 40 mil pés quadrados salvo engano dá mais ou menos 3 mil e pouquinhos metros quadrados isso daqui, tá bom? ao custo de 880 mil dólares e eles construíram isso em uma área que era considerada área não tão nobre assim, não tão boa só que dentro de um perímetro de grande adensamento numa cidade com economia pulsante beleza? o que aconteceu? bom, se você pegar de 78 até 2018 teve um retorno de 17.5 milhões de dólares só essa propriedade já descontando 400 mil dólares necessários para o CAPEX, os gastos de manutenção só em 2018 o cash flow dessa unidade foi de 950 mil dólares olha só que retorno é esse sobre um capital investido de um pouquinho mais de 1 milhão e 200 mil dólares 880 mil de construção mais 400 mil de manutenção então esse tipo de negócio self-storage é um negócio que ele dá um excelente retorno sobre o capital investido com um grande free cash flow fluxo de caixa livre que é essencial para o investidor de fundos imobiliários agora eu vou mostrar para vocês onde estão localizados esses imóveis dá uma olhada no mapa basicamente nos grandes estados norte-americanos eles estão localizados sem sombra de dúvida na Califórnia onde mais eles obtêm receitas só que também tem na Europa na França, Alemanha, Bélgica Reino Unido e assim por diante beleza? Rob, como é que eu faço para investir em fundos imobiliários americanos? você tem que fazer através de uma corretora norte-americana e caso você queira um guia com um passo a passo como abrir a sua conta eu vou deixar aqui em cima uma dica para você que eu neste vídeo faço abertura em tempo real de uma conta numa corretora americana voltando aqui para o vídeo agora vamos conferir um pouco mais sobre os números do negócio aqui está na tela para você o FFO Rob, o que é isso? olha, o FFO ele é muito melhor de analisar os fundos imobiliários seja no Brasil, seja nos Estados Unidos do que o lucro líquido e por que isso? quando você analisa o lucro líquido você está embutindo ali a depreciação só que depreciação não tem efeito caixa e exatamente é isso que o FFO é ele retira essa questão da depreciação ele é muito mais sensível muito mais óbvio para os investimentos imobiliários do que o lucro líquido ele faz mais sentido então aqui até coloquei você exclui os impactos da depreciação que é muito alto em fundo imobiliário afinal você está investindo em imóveis e também a questão cambial visto que esse tipo de fundo imobiliário ele tem imóveis lá na Europa lá é euros, não é dólar então ele exclui essas variações cambiais também e aqui eu destaquei para você eu fiz, eu plotei para você um gráfico do FFO ou do Public Storage de 2002 até 2018 essa escadinha está de bom tamanho para você ou não está? muito bem o próximo ponto que eu quero mostrar para você é o que? o fluxo de caixa livre que é diferente do FFO e por que? porque eu quero mostrar para você isso porque o Operation Cash Flow de 2018 foi de 2 bilhões e 62 milhões e o CAPEX foi de 660 milhões de dólares por isso que eu fiz a flechinha mostrando o quanto que sobrou de fluxo de caixa livre Rob, mas o que o Public Storage gasta em CAPEX? isso que você está vendo na tela agora as aquisições e construções então nos 6 primeiros meses deste ano de 2019 informação super atualizada até junho de 2019 eles tinham adquirido 22 novos empreendimentos de self-storage e também eles abriram 6 novos empreendimentos então além de adquirir eles constroem também tem essas duas coisas e é isso que eles gastam boa parte do CAPEX só que lembre o seguinte REIT por lei é obrigado a distribuir 90% do resultado operacional antes da taxação e olha só como é que são a distribuição de dividendos deste fundo imobiliário nos últimos desde 2002 dá uma olhada isso daqui então eu plotei pra você desde 2002 até 2018 os dividendos por ação do Public Storage olha só essa escadinha crescimento bacana você percebe que a partir ali de 2009 teve um crescimento consistente e gradativo dos dividendos bom REIT aqui no Brasil o fundo imobiliário não é considerado uma ação de fato nos Estados Unidos REIT é considerado um tipo de ação com certas peculiaridades então como qualquer ação vamos conferir quais são as margens bruta operacional e líquida do negócio lembrando mais uma vez que o FFO é o melhor método de análise de um fundo imobiliário do que meramente o DRE contábil com lucro e líquido tá bom mas vamos para as margens aqui está em laranja a margem bruta em amarelo a margem operacional em verde a margem líquida margem bruta na casa dos 73% margem operacional oscilando sempre entre 51 a 53 e a margem líquida ela oscila de 41 a 43 em 2018 teve ali uma atipicidade na margem líquida mas é um pouco inferior a isso tá bom muito bem já que nós estamos falando dos resultados mais recentes do Public Storage vamos conferir então o balanço patrimonial que é fundamental afinal de contas fundos imobiliários nos Estados Unidos tem muita dívida faz parte do business dá uma olhada aqui então cash caixa equivalente de caixa 360 milhões de dólares mas ao lado direito você tem dois tipos de dívida muito utilizados em REITs e se você somar dá mais ou menos 1 bilhão e 900 bilhões você fala caramba a hobby é muito mais que tem em caixa é verdade só que lembre-se que para você analisar a capacidade de pagamento dessa dívida não é meramente caixa contra a dívida é um indicativo bacana mas tem outros utilizados e se você for fazer esse tipo de comparação dos fundos imobiliários você não vai vestir nenhum porque a dívida é ponto em comum em grandes fundos imobiliários norte-americanos eles utilizam a dívida e aqui o que acontece que eu coloquei para você o Operation Cash Flow de 2018 é de 2 bilhões de dólares ou seja um ano de cash flow dos fundos imobiliários do Public Storage é o suficiente para pagar toda a dívida olha só como é outra uma forma muito mais é mas faz muito mais sentido você analisar a capacidade de pagamento do que meramente comparar caixa com dívida tá bom por fim eu quero mostrar para você aqui o FFO de 2018 6 primeiros meses comparado aos 6 primeiros de 2019 teve um crescimento de 2.6% então é isso aí você acabou de conferir a Public Storage quer mais vídeos sobre REITs americanos escreve aqui embaixo deixa eu saber a sua opinião se você está curtindo esse tipo de conteúdo aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar por hoje é só um forte abraço vejo você no nosso próximo encontro